E aí pessoal, meu nome é Julia Ape, eu sou instrutora de providência aqui no Egito, no Poufit Egito, no Cairo, e hoje a gente vai aprender uma sequencia de low flow, que vai ser um giro com a barra e uma transição no chão juntos, um rumbi, para vocês usarem as coreografias de vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é o nosso Hollywood, o Hollywood é aquele giro usando a perna de dentro, ok? Para esse giro, eu acho mais legal se a gente não colocar o pé, para essa variação que a gente vai fazer, a gente vai usar mais o corpo do joelho e a outra perna eu vou abrir a atitude atrás, então vai ficar bem legal, então eu vou pisar com o pé de dentro. E eu vou deixar essa perna enganchar na barra, essa perna não vai ficar aqui para sempre, tá? Eu vou jogar o meu corpo para frente e vou abrir minha perna do outro lado em atitude. lembra, atitude vem do balé, é aquela posição da perna dobrada aqui atrás. Então, eu vou pisar, é melhor se a gente fizer com uma mão só, que fica maior o movimento. Então, eu vou pisar com a perna de dentro. Vou abrir meu corpo em atitude e vou deixar essa perna enganchar na barra. Essa é a primeira parte. Para a gente continuar, quando eu estiver girando, eu vou trazer o meu pé que está em atitude para o chão, eu vou fechar o meu joelho. Então, esse pé está aqui, ele vai fechar e vai para o chão e eu vou continuar girando no chão, mais ou menos isso aqui, abrir, cair, joelho no chão, tá vendo? Enganchei, ó, meu joelho está aqui, essa perna vai sair aqui, obviamente, para a gente continuar o movimento. Agora que eu já estou no chão, eu vou pensar em trazer o meu corpo para o chão, essa perna que está no chão, ela vai vir em rondão, pelo chão, vai arrastando pelo chão, e eu vou trazer o meu corpo para cima, para essa posição aqui, ó, tá, ok? E eu vou continuar seguindo a perna para o outro lado. Então, eu vou pisar, trazer, abrir, pego, enganchei, joelho no chão, trouxe a perna, Pro outro lado Perceba Que no meio do giro Eu troco essa mão Pra vir pra barra E a outra mão vai lá atrás Lembra do vídeo do Daqui Glow? É a mesma coisa Então esse aqui Vai bem na frente do meu corpo Isso aqui Troqueou, trouxe Mão, subiu Depois que você já perde O movimento Não precisa mais fazer isso não Mas pra agora é importante Essa mão circulou aqui atrás mesmo E eu vou deixar escorregar Para o outro lado Tem outras variações Mas pra agora tá bom né Pessoal se tiver qualquer pergunta Manda aqui nos comentários Sugestão de outros movimentos Se vocês queiram saber De outras combinações Aqui nos comentários Ou pelo direct Serve sempre pelo direct também E não esqueça de salvar esse vídeo Pra vocês tentarem depois Quando tentar Hashtag me gosto Pra gente depois tal Beijo!